No começo de outubro, o mundo viveu uma experiência negativa, coletiva e global inédita, a pane dos principais serviços de comunicação pela internet, nas plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, que durou pelo menos seis horas na maior parte do planeta. Em função disso, a humanidade experimentou o que é viver sem as comunicações atuais, sem a comunicação rápida de aplicativos de mensagem ou de aplicativos de mensagem embutidos nas redes sociais. Muitos negócios foram perdidos, a comunicação com clientes ficou prejudicada por parte da imensa maioria das empresas e houve muito questionamento se o que de fato aconteceu foi um erro humano, como relatado depois pelo dono das plataformas ou um ataque, um ataque hacker, uma espionagem, alguma coisa desse tipo e que possa vir a acontecer de novo. Em ambos os casos pode vir a acontecer de novo, porque erros humanos são possíveis de acontecer em empresas, que dirá, em empresas de tecnologia que demandam tanta atenção de quem está ali no comando dos sistemas. Em função disso e das dúvidas que surgiram, dos problemas todos também que nós enfrentamos, eu convidei um perito em crimes digitais para uma conversa aberta sobre o monopólio das comunicações na mão de poucas empresas e a preocupação que nós, usuários, devemos ter a partir de agora em função desse primeiro grande episódio global. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e a minha conversa hoje é com o Wanderson Castilho, perito em crimes digitais. Eu estou, então, aqui com o técnico em crimes, o técnico não, o perito em crimes digitais, Wanderson Castilho, que trabalha com as novas tecnologias há muito tempo, há muitas décadas, até desde que elas surgiram, e com todos os meandros que envolvem esse uso das tecnologias, inclusive os crimes que começam a surgir em função delas, para tentar nos explicar melhor o que foi aquela pane do início da semana passada em que Facebook, WhatsApp e Instagram ficaram mais de seis horas fora do ar no mundo inteiro. Wanderson, muito obrigada pela entrevista. A gente já teve algumas respostas, passados alguns dias, do que teria ocasionado essa pane, mas continua assustando muita gente e muita gente não acreditando exatamente num erro humano, mesmo num erro técnico, né? É verdade. Eu, particularmente, como especialista, eu vejo isso não como um erro. Uma empresa desse tamanho, comparado a um avião, para que você caia, derrube um avião, precisa de vários estágios ser passados de segurança. Uma empresa do tamanho do Facebook, que gasta bilhões de dólares em questão de segurança, deixar uma única chave, que sem querer alguém cometer um erro, e as três plataformas simultaneamente caírem, nós estamos falando em aproximadamente quase 5 bilhões de usuários no mundo, é impensável. Não existe isso. Não vejo nenhuma forma de que tenha sido um erro, apesar da plataforma, claro, falar, olha, foi um erro. Não explicou a origem desse erro. O fator técnico, sim, faz todo sentido, mas o que ocasionou não foi explicado, não. Então vamos dar um passo atrás e explicar para quem eventualmente não tenha sido informado sobre o motivo alegado pelo dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, o motivo alegado para esse caos que aconteceu no mundo das comunicações instantâneas naquele dia. Foi um acesso a uma chave que liga essas plataformas, mas é que foi, de alguma forma, corrompido ali por um possível erro humano. Foi essa a alegação? Tecnicamente é o chamado DNS, Domain Name Server. Porque, assim, quando nós vamos procurar o nome de um site, nós colocamos um nome, mas na linguagem dos computadores, os computadores não entendem esse nome, entendem números, que são chamados IPs. E aí é que faz essa conversão, o chamado DNS. E aí foi dito que a tabela, todos esses roteamentos e tudo, foram apagados. Tecnicamente, daí por isso que não conseguiam se achar. Quando você pegava e tentava entrar, acessar, a plataforma não existia, porque o nome tinha sido apagado. E aí foi falado que foi um erro. Mas que erro é esse? Já apagam tudo das três plataformas simultaneamente, né? E aqui, claro, quando a gente fala que o universo de usuários dessas três redes é de cinco bilhões de habitantes do planeta, não são, na verdade, usuários únicos, né? A gente sabe que muitos estão em todas as plataformas. Nós mesmos trabalhamos com todas as plataformas. Mas o fato é que seja um bilhão, que seja um bilhão e meio, foi muita gente que ficou na mão e foram negócios que foram perdidos. Teve muito prejuízo envolvido. Não foi só a distração ali para colocar a fotinha do prato de comida no Instagram ou dizer qual era a atividade do momento ali para conversar com os amigos. Isso também, mas as pessoas usam essas plataformas para meio de comunicação com clientes, com fornecedores, com parceiros de negócios, para reuniões de negócios. E isso tudo foi perdido durante uma tarde inteira aqui do Brasil, enfim, mas um período inteiro de trabalho em vários lugares do mundo, né? E o próprio Facebook perdeu muito dinheiro com isso. Então, não dá para achar que foi um mero erro, um mero descuido de segurança, quando o próprio dono das plataformas estava deixando de ganhar dinheiro, inclusive tendo perda de valor de mercado, né? A gente sabe que na Bolsa as ações caíram muito em função dessa pane. Quase 50 bilhões de dólares. Por isso que eu digo. Eu duvido que não tinham gestores pronto para investir dinheiro antes já de que isso possa ser previsto para acontecer. E quando nós estamos falando, seja então 1,5 bilhões de pessoas, é muita gente. Uma fração ínfima, um percentual menos pequeno deste montante, ainda assim fica gigantesco. Teve pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma, que podem até ter corrido risco de vida. Teve uma notícia, aí no Brasil mesmo, no Nordeste, eu não sei exatamente aonde, em que a pessoa, o cara que cuidava do... era motorista, tinha sido aprisionado. E ele estava em resgate. E a negociação era através do WhatsApp. Então ele estava correndo risco de vidas, porque era importantíssimo aquela negociação ali. Isso porque nós estamos sabendo que foi noticiário uma. Mas imagina, nós estamos falando num mundo muito grande, gente. Nós estamos falando de quase 50 bilhões do Facebook, mas se você tem 5 milhões de empresas só no WhatsApp de business. Exato, aquelas pessoas que se comunicam com seus clientes, que fazem vendas por ali, né? Clientes que fazem compras pelo WhatsApp, que precisavam comprar algo de forma urgente e não conseguiram. Aí todo mundo se pergunta, ah, mas tem telefone. É aquilo que a gente estava conversando antes de disparar aqui a gravação dessa entrevista. Pelo WhatsApp, você conversa com 256 pessoas, pelo menos, ao mesmo tempo, porque é o número de pessoas que cabem em cada grupo de WhatsApp. Tem gente que tem milhares de pessoas com quem conversa instantaneamente, porque dispara por lista de transmissão uma mensagem para, enfim, às vezes, dezenas de milhares de clientes, né? E negócios são fechados e foram perdidos em função disso. Dá para a gente pensar que foi, possivelmente, também sabotagem, algum ataque hacker, alguma coisa assim, ou isso fica no universo das teorias da conspiração? Não, eu tenho alguns conhecidos que trabalham dentro da plataforma. Da mesma forma como aquele suposto ataque que parou a Renner por semanas, aquilo foi um trabalho inside, foi uma sabotagem. A gente acredita muito, é uma hipótese muito forte, na verdade, a única que sobra, falando como especialista, que houve também uma sabotagem ali interna. Tanto é que o próprio Facebook não permitiu inúmeros, centenas de funcionários, entrar no prédio, aí ele falou que teve um pane de crachá, por não estar acreditando nos seus próprios funcionários. Isso precisa ser investigado, né, Wander? Porque não só por interesse da corporação, da empresa, Facebook, Instagram, WhatsApp, mas porque ficou muito claro, eu acho, para todo mundo, mesmo para quem não entende muito do universo da tecnologia, a fragilidade que é estar na mão de um único dono, né, essa coisa do monopólio, uma empresa desse tamanho da qual dependem tantas pessoas e tantos negócios. Isso nunca existiu na nossa sociedade, na nossa civilização. Está num grupo tão pequeno, uma quantidade tão grande de pessoas. E nós estamos falando de um país, nós estamos falando de vários países, via global. Sim, isso foi um grande de um alerta. E a pergunta é, vai acontecer mais esse? Claro que sim. Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. Que risco nós corremos? É, porque assim, quem monta, essa empresa existe, porque existem pessoas ali dentro. E as pessoas, como a Frances, a que fez a denúncia, como Edward Snow, como outras pessoas que não se aguentam vendo uma plataforma que o objetivo principal é o lucro, acima de tudo, diferente de um Estado, por mais que o Estado pode ser ditador, pode ser socialista, ou o que for, ele ainda vê que há necessidade de gerar políticas públicas. Diferente de uma empresa que ela quer e visa única e exclusivamente pela sua existência, o dinheiro está acima de tudo. Veja que ela colocou, a tona falou assim, existem pesquisas comprovando que os adolescentes, as crianças estavam se prejudicadas, estão sendo prejudicadas. e aí o que eu comento, qual é o principal fator das postagens, do controle que tem sobre nós, usuários das plataformas? É que você gere emoção naquele que está vendo o seu conteúdo. E qual é a emoção mais simples, mais fácil de eu tirar de uma outra pessoa? É a raiva. É só eu xingar essa pessoa. É por esse motivo que existe tantos, que apareceu assim, tantos haters, que antigamente você falava qual era o nome do hater antes da era social digital? Era o encrenqueiro. O encrenqueiro existia, ele gostava de brincar. O encrenqueiro, fofoqueiro, invejoso. Ele existia, mas a gama que ele tinha era muito menor, era pequena. E assim, as pessoas em volta saíam perto dele. Hoje, ele é estimulado pela própria plataforma, porque quando ele gera aquelas coisas negativas, a plataforma manda para milhões de pessoas. Enquanto eu, passando um conteúdo tão bacana, tão positivo, a plataforma me empurra para baixo. Derruba. E também tem o perigo todo da censura, que a gente vai deixar para uma próxima conversa. Eu sempre trato disso aqui nas minhas colunas, mas não é o foco da entrevista hoje, mas realmente estão cerceando a liberdade de expressão das pessoas, escolhendo o que pode ser conversado, censurando médicos, censurando cientistas, com viés político, enfim, um monte de questionamentos para se fazer. E são reflexões importantes que a gente precisa ter também a partir de incidentes, como esse, se é que a gente pode chamar de incidente, uma pane global que durou seis horas. Mas, para finalizar, eu queria que você explicasse algo que você tocou a Ian Passant, que foi o relato da Frances, uma ex-funcionária do Facebook. Isso acho que nos Estados Unidos, onde você mora, ficou bem mais divulgado aqui no Brasil, talvez não. Relembra para a gente, porque eu sei que o que ela falou, o que essa ex-funcionária falou publicamente, foi associado, inclusive, a essa pane posterior, né? É, o que ela fez é o seguinte, três semanas atrás, ela já tinha saído da plataforma, o Facebook, ela tinha pedido a demissão, e ela começou a passar documentos internos para o New York Times. E o jornalista começou a divulgar e dizendo que a fonte era anônima. Até que, uma semana atrás, ela resolveu gerar público, se revelar, e deu uma entrevista no programa 60 Minutes, que é um programa muito bem visualizado, visto aqui dentro dos Estados Unidos. E aí ela falou, ó, sou eu, e esses documentos são documentos comprovando que existem pesquisas mostrando que os adolescentes estão cada vez mais deprimidos, o número de suicídios subiu às alturas, às nuvens. Por causa do uso de redes sociais? Por causa do uso, porque o algoritmo faz exatamente o que nós falamos, ele obriga os seus usuários a cada vez mais usar, ou seja, quando você está achando, ah, eu estou gastando tempo, na verdade, você está perdendo momentos da sua vida em cima daquilo. E aí ele deixa bem focado que quanto mais emoções negativas você gerar nos seus seguidores, mais eu te divulgo. E isso está no algoritmo, e ela levou isso a público. Ah, a plataforma veio e dizia que não, apesar de estar ciente de todos aqueles problemas. E o maior ainda, ela foi contratada para bloquear e acabar com o fake news político. Era esse o cargo principal dela. E quando ela começou a trabalhar nisso, ela percebeu que a plataforma ia totalmente contra, e não deixava ela executar o trabalho que ela foi contratada publicamente, para dizer, olha, porque houve outras ações em cima do Facebook aqui, o Senado americano, dizendo que ele tinha sido conivente e até participatório, ele participou no movimento de manipulação das fake news políticas. Então, ele foi processado e aí que ele contratou essa... Inclusive, influenciaram, provavelmente, as últimas eleições americanas, tem todo esse questionamento. Exatamente, houve um questionamento e uma comprovação, teve lá os técnicos comprovando que sim. Então, para o público, ele contratou esta gerente de produção exatamente para combater as fake news políticas. E ela veio atuando e falou assim, não, eles não queriam de forma alguma. Agora, Wander, vamos voltar aqui para a nossa pequenez humana e nossa condição de usuários das plataformas e, de certa forma, dependente, sim, porque todo mundo que trabalha hoje em dia se divulga, divulga seu trabalho, divulga seus negócios por essas plataformas, desse dono ou de outros donos, mas realmente são poucos empresários no mundo que estão no comando dessas chamadas big techs, você como perito em crimes digitais teria algum conselho para dar para o cidadão comum? Ele tem que expandir ainda mais o uso dessas plataformas, ter mais perfis em mais plataformas para não ficar tão refém de uma só ou você desaconselha e acha que a gente tem que ir voltando a um momento prévio, anterior a essa tecnologia toda. Eu dou três dicas, conselhos, simples, mas extremamente importantes. Se você que está nos assistindo agora acha que você não é influenciado, lê do engano, você é. Uns mais, outros menos, mas não tem como nós não sermos influenciados pelas redes sociais hoje. O primeiro ponto que eu peço para cada um que está nos vendo agora é, se for para compartilhar, compartilhe coisas positivas. Somente coisas positivas. isso está nos ajudando, está ajudando a você e está ajudando quem estiver assistindo. O segundo ponto é, se posicione para coisas positivas, não para as coisas negativas. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que te gere raiva, não coloque no teclado. Não deixe, desligue, feche, mas não poste coisas negativas. Poste coisas positivas, intensifique, ser suporte em opiniões positivas. E terceiro, não fique dependente de uma única plataforma. A prova está aí. E quem usa como negócios, plataformas gratuitas, não tem que reclamar. Agora, eu tenho um monte de empresas que perderam milhares de dólares, de reais, vai reclamar para quem? se você não paga. Eles não se responsabilizam. Na verdade, tem um custo, porque todo mundo que usa as redes sociais como meios de negócio, anuncia seus negócios. E aí está um dos prejuízos do Facebook. Deixou de receber o dinheiro de milhões de anunciantes pelo mundo ao longo de seis horas. Então, a pessoa paga para ter anúncios veiculados ali pelos algoritmos da plataforma. Mas, de qualquer forma, sim. Em tese, é um jogo de ganha-ganha. Eles oferecem a plataforma, você paga anúncio e está ali todos os negócios sendo fomentados. Mas, realmente, a alternativa de ter mais redes deixa as pessoas menos dependentes em momentos de pânico como foi esse aí que atingiu o mundo inteiro. Numericamente, o número que usa ganhando dinheiro é muito superior ao que divulga. Então, nós estamos falando talvez 10% daqueles que pagam a divulgação promovendo e 90% usam ganho dinheiro ainda na plataforma, mas numa plataforma gratuita. Então, o prejuízo é muito maior para aquelas outras. fiquemos de olho, né? Porque, como disse o Wander aqui, podem acontecer outras panes, ninguém está livre, nem mesmo os grandes, os gigantes aí da tecnologia, como foi o caso do Facebook, Instagram, WhatsApp recentemente. Obrigada, viu, Wander, por essa entrevista. Boa semana para você. Obrigado, eu que agradeço. Boa semana a todos. Tchau. Agradeço também a você que esteve conosco até agora e especialmente aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse, inclusive para serem disponibilizados gratuitamente para os seguidores da Gazeta do Povo nas redes sociais. Se você é um desses, ainda não é nosso assinante, eu te convido a entrar para a nossa comunidade apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela. Ali tem uma promoção e você terá acesso a inúmeros artigos, vídeos, podcasts exclusivos para os assinantes. por um preço muito baixo, você também ajuda a patrocinar um jornalismo único no Brasil, preocupado com convicções e com valores que são os da maioria dos brasileiros. Eu sou uma das colunistas da Gazeta do Povo e te espero lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.